Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 da imputabilidade penal. Inimputáveis, artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Redução de pena. Paráfro único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Menores de 18 anos. Artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Emoção e paixão. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade penal. Inciso 1. A emoção ou a paixão. Embriaguez. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Paráfro primeiro. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Paráfro segundo. A pena pode ser reduzida de um a dois terços se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. embalando. E embalando. E a quem eu sei a pena. Obrigado.